E você, esse é o nome doce de minha boca Volta pra mim, cara Sou todo teu de corpo, alma e coração Fico vagando sem rumo, como um tiro no escuro A luz do filho, o dono não existe sem você Meu mundo é bomba, seu gelado, hoje eu, baby Esse teu carinho não dá pra viver O meu sorriso é triste, a saudade me agride Sempre me faz chorar, tendo se libertar O meu coração das correntes Da solidão Olha você achando-me Pra me fazer um homem feliz Vem! Anjo, anjo És dona dos meus sonhos A melhor parte de mim é você Senhor, não me dou, Senhor E minha boca Volta pra mim, cara Sou todo teu de corpo, alma e coração Sei que errei Quando te maioei Não tive a intenção, não soube me expressar Me arrependi, por isso estou aqui Sentindo uma vontade louca Sentindo uma vontade louca de te beijar Quem? Pois é lá Meu anjo És dona dos meus sonhos A melhor parte de mim é você Saudade, ó Pois é lá, não me dou, sem minha boca Volta pra mim, amém Sou todo teu de corpo, alma e coração Agora vai, meu tio Você que tava esperando Tchau 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 Tchau